No mês de outubro, a Psiquê Consultoria Júnior da UEM realizou encontros sobre psicologia do trabalho. Durante o evento foram realizadas palestras e também minicursos. A área organizacional do trabalho é uma área que não tem muita adesão dentro do curso, dentro da graduação. Então nós fazemos o EPOT, que é o encontro de psicologia organizacional do trabalho todos os anos, para a gente trazer um pouco mais desse assunto para os alunos e para eles verem realmente a importância dessa área do trabalho na psicologia. Junto com o departamento de psicologia, encampando a Psiquê, dando um auxílio para que esses nossos alunos venham a refletir e pensar de uma maneira para o mundo do trabalho e os processos de gestão e, obviamente, isso articulado com a ferramenta teórica que é possível ser desenvolvida na universidade. O tema do minicurso surgiu de um livro de autoria do professor Bruno Ribeiro, da Universidade Federal do Paraná. É um evento de extensão, assim como o projeto da empresa Júnior, com a ideia de a gente poder devolver para a comunidade todos esses recursos investidos em nós, na universidade pública. O cinema foi peça-chave para a realização do trabalho. A ideia é a gente utilizar o audiovisual como forma de pesquisa acadêmica. A gente tenta trazer uma metodologia diferente que possa fugir um pouco da pesquisa tradicional que a gente faz com papel mesmo e mostrar que, quando a gente pesquisa o mundo do trabalho, saúde do trabalhador, a gente pode utilizar esse recurso para mostrar esse mundo que, por vezes, é invisível. Se a gente for reparar, todos os nossos dias a gente passa por diversas formas de trabalho que a gente nem percebe. E, talvez, com uma câmera ligada, a gente consegue dar visibilidade e uma forma de escuta também a esses trabalhadores.